Salve galera, beleza? Bruno Mário aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, essa semana vai rolar um eventozinho muito top aqui na minha cidade. É um encontro de super carros, mas não são qualquer carro, são carros muito fodásticos. Tipo assim, Ferrari, Lamborghini, só carro de patrão. É um evento que eles andam pela cidade e tudo mais, mas dessa vez eles vão na pista. E por acaso vai ser lá no Speedio, né? Que é a pista onde a gente sempre treina. E eu vou lá dar uma olhadinha e obviamente eu vou fazer um barulho com o meu 370Z. Eu queria mesmo aí com o meu 350Z, né? Meu carro de drift lá, só que ele tá quebrado, então eu vou com o meu 370. E como vai ter muito carro top lá, preciso dar uma mexida no visual do meu carro, que ele tá muito feio galera. Eu tô pintando as minhas rodas, né? Então eu coloquei aquelas rodas verdes e brancos no meu carro. Tá muito feio, umas cores muito estranhas. A roda traseira tá muito pra dentro, tá horrível meu carro. Então eu vou trocar de novo as rodas pessoal e eu vou botar as rodas 350Z. Eu vou botar as quatro rodas verdes, só que pra isso eu vou precisar instalar uns espaçadores, que servem pra jogar a roda mais pra fora. Isso porque a roda dianteira não entra no meu carro porque a pinça de freio é muito grande. Só tem um probleminha, né? Esses espaçadores estão no meu carro de drift, meu 350Z. Ele tá quebrado e ainda tá em cima da carretinha. Eu nem tirei ele da carretinha porque a peça não chegou, então tá lá jogado. Ou seja, eu vou ter que tirar as rodas do carro em cima da carretinha pra arrancar fora o espaçador. Vai dar muito trabalho. Mas fazer o que, né? Já tirei a cinta do carro e eu vou levantar ele no jacaré aqui mesmo em cima da carretinha, galera. Ó, vocês estão vendo que eu já levantei esse lado. Achei um suporte aqui pra fixar e deu boa. Esse lado aqui já tava levantado, a gente vai tirar a roda, tirar o espaçador. E aí instalar no 370Z pra tentar deixar ele menos feio e pronto, pro drift, né? Ó, esse aqui é o espaçador que a gente tirou da dianteira do carro. O da traseira é maior ainda. E vai deixar as rodas mais pra fora. Vocês se lembram que a roda tá muito pra dentro, tá frio demais. Então eu acho que com esse espaçador vai minimizar, vai ficar menos feio. E galera, é tudo calculado. O suporte pra levantar o carro tá exatamente na linha dessa barra. Então a gente vai conseguir apoiar o macaco aqui sem problemas. Essa porca aqui não tá querendo sair de jeito nenhum, mano. A gente vai tentar com uma ferramenta aqui diferente pra ver se sai. Tá muito encavalado esse negócio. Ferrou, rapaziada. Ferrou agora, não sei o que fazer. Brincadeira, eu já tinha tirado. Foi fazer força, eu só não filmei. Ó, pra vocês entenderem o que eu tô falando. A roda traseira, ela tá muito pra dentro do carro. Tá escondida. Olha que horrível, galera. Então a gente vai colocar esse espaçador ali pra jogar a roda mais pra fora. Ele vai ficar bonitão. Agora sim, ó. Já ficou bem mais pra fora. Já tá bem mais decente. Beleza, agora é só trocar as outras três rodas que faltam ainda. E o carro vai tá pronto pra pista. Dessa vez, bem mais bonito. Com todas as rodas, pelo menos, na mesma cor, né? Aí, galera. O resultado final, então. É um 370Z com as quatro rodas verdes. Eu vou falar a real pra vocês. Eu gostei, galera. Eu achei legal. Sinceramente, eu achei bem divertido. Assim, não é que combinou, mas ficou legal. Parece um carro de brinquedo, um carro da Hot Wheels, sei lá. Claro que é uma cor muito enjoativa. Eu não conseguiria ficar um mês com o carro desse jeito. Mas eu acho que vai ser legal pra ir no evento amanhã. Vai chamar muita atenção. E o principal é que agora, com os espaçadores, as rodas não ficaram pra dentro. Ficou bem bonito, pra falar a verdade. Desse lado, como é que ficou? Show de bola, hein? Agora, uma novidade legal que tá aqui nesse porta-mala, pessoal. Essas caixas. Aqui estão todos os bonés e camisetas da loja virtual. Tem pouco, é porque tá chegando mais, né? Vendeu bastante, então só tem essa bicharia, na verdade. O principal é que eu vou estar vendendo todos os produtos diretamente no meu site. A gente vai ter uma loja exclusiva lá. Então, se você quiser conferir, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E olha só, tem esse boné pra vender. Mas lembrando, né, pessoal, que não são muitas unidades que eu coloco. Então, corre lá, mano, e já garante o seu. Porque logo, logo já vai acabar, tá? E aqui dentro dessa caixa, pessoal, tem uma camisa nova. Então, se vocês quiserem saber que camisa que é essa, vai ter que entrar na loja virtual. Garanto pra vocês, vocês não vão se arrepender. A camisa é muito bonita. Então, já garante de vocês, porque vai acabar rápido. Beleza, pessoal. Tô morto, cansado, mano. Tô muito sujo, todo suado. Ainda bem que vocês não conseguem sentir o cheiro aí no computador. No celular de vocês, porque eu tô fedendo muito, mano. Tá feio o negócio, trabalhei muito hoje. Então, vou pra casa descansar, dar uma relaxada. Que amanhã vai ter o evento e a gente vai estar lá, apavorando, como sempre. O mais legal de tudo é que só porque a gente deixou o carro aqui na rua, né? Porque eles estão pintando o portão aqui do prédio. Estão fazendo manutenção aqui do portão, né? E aí, choveu, né, mano? O carro fica sempre na garagem. E hoje que eu deixei aqui fora, choveu. Não precisa nem dizer que sujou o carro todo, né? Tô até vontade de chorar, mano. Sério, olha só. O carro ficou todo sujo. Nossa, parece que choveu barro, hein? Caramba. Mas paciência, né? Passar uma aguinha, talvez, em algum pulso, alguma coisa assim. Porque não tem um saco pra ficar lavando o carro, não. É muito chato. Então, bora lá pro Speedway, que o meu amigo Helio Falso veio de Brasília com a BMW dele. Ele já tá aqui me esperando. Então, bora lá, que eu tô com muita saudade dele. Eu também quero ver ele fazendo os driftzeira, que essa BMW é muito top. Chegando aqui no Speedway. Já estacionei meu carro, mano. Aqui do ladinho do carro do Helio. Se liga aqui, a BMW dele, mano. Esse carro vocês já viram lá em Brasília, galera. E ele tá aqui na minha cidade. Ele atravessou o Brasil pra vir pra cá nesse evento. Não, custa mostrar de novo essa BMW. É muito top. E olha quem tá aqui, piloto Helio, mano. Saudade, beleza? Beleza? Como é que vem de viagem? Tudo certo? Tudo bem, satisfação, né? Quantos km viajou? Ah, dá. Mais de mil, né? Mais de mil, né? Mano do céu. Mais nome de avião, né? Sobezinho. O carro também não, né? O carro não. Ainda não. Ainda não tô com essa moral toda, não. E hoje, galera, como eu falei, né? Eu vim pro evento de carro, que vai ter uns carros muito top. Mas eu também vim ver o Helio, que vai fazer uns drift. Pirelli trouxe ele lá de Brasília, galera. É muito longe. Trouxe ele, o carro dele. Só pra fazer uns drift, hein? Tá com a moral, hein, Helio? Mano do céu. Mamãe Pirelli, mamãe Pirelli. Ô, louco. Tem tempo que apoia a gente. Então acho que a gente vai pra outros eventos. Legal, hein? Legal, legal. Na próxima tu me convida também. Vamos, vamos, vamos. Eu vou mostrar pra vocês um sisteminha agora que o Helio... Mano, é muito louco o sisteminha internacional. Mostra aí pra nós. Olha a facilidade pra trocar o pneu do carro. Levantou o carro, mano. Eu nem reparei o carro. Já levantou sozinho. Uma garrafinha de ar comprimido. Um sistema que usa na Stock Car, né? Aquele de levantar o carro da Stock Car. Ah, tem na Stock Car. Aquele pistão é... É, exatamente. Era de um carro da Stock Car. Até numa troca de pneu rápida, né? A gente tem cinco minutos. Cinco minutos, né? Então, ó, rapidão. E aí, pra baixar agora? Que louco, mano. O piloto vai falar agora do carro. Que motor que é esse aí? Meu motor 325, turbo. Ele tem o cabeçote forjado e a parte de baixo é original. Então, pistão e biela é original de BMW. E a gente consegue arrancar até 500 cavalos nessa configuração. Então, acima disso, ele começa a dar problema em pistão e biela, esse tipo de coisa. E a turbininha aqui. Que turbina que é essa aqui? Grande, né? É, essa é legal. Muito bacana esse motor aí, rapaziada. Bonito, hein? Ó aqui, ó. SPA presente aqui, ó. Bem top. Bem, a gente tá esperando o pessoal que eles estão saindo lá de Florianópolis, né? A excursão toda, vamos assim dizer, a trupitou todos os carros. E o destino é aqui em Balneário Camburu. Só que eles nem saíram, então vai demorar bastante. O Hélio, como ele veio pela Pirelli, né? Então, ele vai ter que esperar todo mundo chegar. Ele tem o show dele pra fazer. Ele tem os compromissos dele e a gente tem que esperar. Eu acho que eu vou pra pista, dar uma brincadinha já com o meu 370Z. A pista tá livre, eu acho que eu vou dar uma andada, assim, tipo, o carro. Porque eu nunca fiz drift com esse carro no seco, só no molhado. Será que eu dou conta? Vamos dar um rolezinho aqui. Capacitinho. Não trouxe o meu, peguei esse aqui emprestado. É meio feio, mas... É o que a gente tem. É isso aí. É isso aí. Esse carro é meio palha, galera. Vou falar a real pra vocês. Eu não sei. Assim, não me entendam mal. Eu amo o 370Z. Só que ele é um carro mais de boa, mais de rua. Pra pista, ele é meio sem graça. Até porque ele tá todo original, né? Vocês sabem. Ainda, né? Chegou o meu escapamento do Armitrix. A gente vai dar uma mudadinha. Vai dar uma amicida. Mas não vai mudar muito, assim. O que mais muda é o diferencial blocado. Nesse caso, ele é meio blocado, assim. Não bloca tanto. Essa que é a verdade. Não bloca tanto. Então, ele é um carro que não é tanto na mão, sabe? Mas é isso aí. Eu vim aqui só pra brincar. Como a gente tá esperando. Melhor ficar sentado no banco. E ficar fazendo drift, né? Mas que coisa! Alguma coisa no carro parou o carro, galera. Vocês viram? Eu tava com o pé embaixo, o acelerador embaixo. Mesmo com o botão no drift acionado, né? Porque tá acionado. Ele para o carro, mano. Que engraçado. Ele parou. Ele simplesmente cortou a ignição. Complicado. Será que é o corte de giro? Ih, deu ruim aqui no carro. Deu ruim no Z, galera. Será que é a gasolina? Pessoal, menos mal. Só acabou a gasolina. Só que, bem... Tava marcando meio tanque. Não sei o que aconteceu. Tô com o galãozinho aqui. Agora a gente vai ter que ir lá buscar pra tirar o carro ali. Tá atrapalhando. Enquanto a gente tava abastecendo o carro, a galera chegou bem na hora, né, mano? Fiquei aqui três horas esperando o cara chegar. Quando eu vou lá buscar a gasolina e vou abastecer o carro, a galera chega. Então, eu vou mostrar pra vocês os carrinhos. Cara, é top demais. Chegando já na humilhação aqui. Ferrari 488. É a morguinha aventadora. Mustangzinho da geração nova, Mustangzinho da geração anterior, Dodge Challenger, mais um aventador. Aqui um GTRzinho, dizem, com mais de mil cavalos e do lado dele, um chevetinho. Eu acho que esse carro não veio pro evento, não, hein? E aí, Elinho? Qual que prefere? Uma M3 ou a tua BMWzinha? Pode ficar com as duas? Não, não. Uma só. Cadir, fala sério. Fala a BMW. Minha. É isso aí, galera. Só o carrinho top, mano. Então, roda a ediçãozinha aí pra vocês curtirem esse carrinho. Muito animal. Não, não. Não. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí